MULSA VS TORAJU TORAJU, SOU CORAJU Eu te ganhei só com uma frase Como eu digo, te vencer é mais fácil Que comer pão com alface Não se ache pras suas rimas Eu nem vou dar atenção Hoje você vai perder pro maior da animação Mas nem animado cê é Nem mexe a boca, só fica parado Cê não tem noção? Cê quer saber o que é animação de verdade? Vai assistir o malucão Mas o que esse nem é meu trabalho Na rima você faz estágio Você parece o downmaster que é plágio Seu rap é frágil, alguém chama humorágio Usa a massa verde e ele é vermelha Qual das duas cê quer escolher? Com o poder da maçãs Eu sempre estou pronto pra atacar você Eu faço live, video, shorts Eu percebi que você tá sem sorte Digo também levo jeito pra rima Hoje eu te mostro a massa mais forte Tu tem maçã verde e ele é vermelha Me desculpa se minha rima for bruta De tudo, humorágio, dourágio na rima Depois eu faço uma salada de fruta E na vitória o moça desfruta Não vai ganhar Não adianta se empenhar Hoje pra você não dá Isso já tá claro? Ou eu vou ter que desenhar? Você que vai perder pra mim Você que vai perder pra mim Porque sua rima é ruim Gravo com humorágio, azul, miúlin Enquanto moça só grava sozinho Por isso que chama os convidados Fica sozinho, você tá cansado Sou uma animação Mas te ouvi rimar Me deixa desanimado Mas teus amigos são tudo inventado Por você foi desenhado Não importa o convidado Ganhou de você sozinho E também se tiver acompanhado Mano, tu é feio Se escolhe atrás de um desenho Ninguém sabe o seu nome Gostar de maçã Mas não fica bonito Nem tirando a foto com o último iPhone A pior é você com pano na cabeça Com esse boné não tem quem é semelho Falou do morajo Pelo que eu vi Você tem cara de velho igual ele Vem no seu canal pra te vencer Pra mim você é uma piada Quero ver tu entrar no mundo torajo Sua fruta vai ser uma banana amassada Se eu entrar no seu mundo Tu que vai ser amassado Eu tenho o poder da rima Pego o poder da maçã Depois faço uma vitamina Ou melhor tive outra ideia Olha só o que eu faço Essa batalha deu fome Alguém aí Quer um pedaço? Toma!